Ator com trabalhos em várias produções de teatro, TV e cinema, Kito Junqueira morreu hoje aos 71 anos em Curitiba. Ele sofreu um infarto nesta madrugada. Mas antes de continuarmos esse vídeo, pedimos que curta um vídeo para que dessa maneira o YouTube possa entender que você gosta do nosso conteúdo e sempre te notificará quando um vídeo novo for postado. Em seguida, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Nascido em 15 de maio de 1948 em São Paulo, Heráclito Gomes Pisano adotou o nome artístico Kito Junqueira. Ele chegaria a São Paulo na próxima semana para iniciar os ensaios da peça A Flor da Pele, de Consuelo de Castro. A peça é dirigida por Alexandre Reinec e produzida por Ricardo Peixoto, que confirmou a morte. Estão aguardando a liberação do corpo agora. A Maria, sua esposa, antecipou que ele vai ser cremado. Foi um ataque de coração, um infarto fulminante na casa dele por volta das 1h desta madrugada, disse Ricardo. Kito iniciou a carreira em 1973 na extinta TV Tupi, na qual participou das novelas As Divinas e Maravilhosas, Vila do Arco, Chan, A Grande Sacada e Como Salvar Meu Casamento, toda nas décadas de 1970. Ele também teve trabalhos na Globo, em Espelho Mágico, em 1978 e Por Amor, em 1997. Na extinta manchete, em Pantanal, em 1990 e TV Bandeirantes, em Cavalo Amarelo, em 1980. Então é isso pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.